olá amiguinhos hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente antes de qualquer coisa eu vou passar um vídeo pra vocês também que vocês vão assistir o vídeo e depois do vídeo aí vocês vão fazer a atividade que eu vou propor primeiramente o que é meio ambiente meio ambiente é você cuidar de tudo que envolve a natureza o que é a natureza a natureza são as plantas a água os animais e nós seres humanos também fazemos parte da natureza não é isso porque a gente tem que cuidar da água se o povo diz que tem tanta água no mundo sim mas a água que nós temos na terra é 97 por cento é salgada só fica três por cento e esse três por cento é que é água doce onde você pode beber onde você pode tomar banho e onde você pode também cuidar dos animais fazer o higiene da casa então a gente preservar tudo que tem na natureza que chama-se meio ambiente a gente deve quando for escovar os dentes fechar a torneira tomar banho quando fosse saboar fechar a torneira a água da máquina que a gente lava a máquina da mamãe pega aquela água da máquina para lavar o terraço lavar a frente de casa e não utilizar água limpa água limpa fica para você tomar banho para você cuidar das plantas ok para se viver bem no meio ambiente a gente tem que saber é é utilizar como assim que é normal o que é utilizar alguma coisa que você compra que você usa e vai jogar fora vamos ver se tem outra utilidade então isso chama-se é utilizar vocês estão vendo esse painel aqui atrás de mim olha aqui eu vou sair para vocês verem todo esse painel aqui foi feito de é reciclagem reciclagem reutilizar isso aqui são garrafas de vidro eu peguei e fiz bonequinhos fiz todos os bonequinhos de garrafas que iam para o lixo peguei aquela juta que já era velha peguei os tecidos velhos que eu fiz e fiz um painel para o a toalha aqui da mesa também é reutilizar que já foi de outra festa aqui eu também reutilizei essa matutinha fiz as fogueiras certo então isso é reutilizar reinventar para não ir para a natureza porque uma garrafa de vidro dessa uma garrafa dessa de vidro quando vai para a natureza passa anos anos e anos para então se acabar então para ela não ir para a natureza a gente faz enfeite a gente pode também doar para instituições de caridade de onde vende e arrumar o dinheiro para manter a instituição a gente pode separar o lixo coleta seletiva onde você separa o lixo orgânico o lixo reciclado o lixo é de metais já tem um lixo hospitalar então vamos ter mais cuidado com as nossas coisas o pote de sorvete a gente usa na cozinha as caixinha de margarina e de manteiga também pode guardar para a gente fazer é lembrancinhas para vovó lembrancinhas para dar em aniversário as garrafas pet serve para fazer brinquedo para a gente fazer copos para aguar as plantas então tudo que a gente não deixa ir diretamente para o lixo a gente chama-se reutilizar e tudo isso a natureza agradece vocês viram aquelas tartarugas que morreram sufocada por causa de sacolas plásticas quando a gente faz a feira não vem um monte de sacolas pegue aquelas sacolas e guarde para jogar o lixo fora ou então porque se você for utilizar para outra coisa mas cuidado não tragam tanta sacola do supermercado eu sempre trago o mínimo se for comprar só uma coisa e eu tiver com uma bolsa eu digo não precisa de sacola não precisa porque eu tenho aqui uma bolsa que vai caber isso só se couber se não couber você pega a sacola do supermercado ok então natureza é tudo aquilo que a gente tem e precisa ser preservado mas preservar para quem tia naná para vocês porque vocês são o nosso futuro então daqui a 10 15 anos vocês vão querer uma uma árvore para subir e possa ser que não tenha vocês vão querer uma fruta e possa ser que não tem essa fruta porque o homem está desgastando a natureza ele está matando os animais ele está fazendo queimadas ele quer plantar plantar sem deixar a terra respirar e a terra precisa respirar certo então agora vem o meu desafio para vocês sobre o dia do meio ambiente veja só eu vou passar um vídeo para vocês eu tô explicando tudo que é meio ambiente e agora vamos ter uma surpresinha certo vou pegar aqui para você eu fiz esse cartaz especialmente para vocês para vocês verem olha eu vou querer um desse não precisa também ser com essas flores que eu coloquei eu só coloquei essas flores e essas flores para ficar mais bonito nós vamos fazer um baú de sementes certo aqui eu usei cravo canela milho de pipoca chocolate ameduíno chá chazinho eva doce eva cidreira olha aqui eva cidreira bouldo o próximo é alpiste que eu coloquei e aqui eva eva é esse aqui é cravo do reino embaixo chá milho de pipoca chocolate e esse último é ameduíno o desafio de vocês é fazer o cartaz com essas sementes ah tia naná e se aqui em casa não tiver semente a gente não pode sair se você também a sua casa tiver uma plantinha se mamãe tiver um jardim pegue uma folhinha de cada plantinha da mamãe e faça esse mural também serve para a natureza certo o desafio é você fazer um cartaz em nome da natureza porque nós estamos na semana do meio ambiente ok vejam o vídeo que eu escolhi com muito carinho para vocês beijo e até a próxima até a próxima